Bom dia, isto é uma situação de acompanhamento fiscal, não, porque não cumprirá-los, mas não tem ideia, e não tem voz, mas, portanto, vão assumir-se isso, desculpa-se, mas não tem a identidade de ter de sair, há muitos espectadores que quiseram mostrar-se, e quer interpretar determinadas situações estúpidas de uma forma, e estupro colocar o ativo em público o primeiro, e essas empresas estão estimando-se a contestar essa data digital. Obrigado.